Música Hey guys, welcome to Maracanã Vem vamo pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem vamo com a gente, vem torcer, bola pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Rainha do Silicone Puxou atrás de Hernanes, bateu pro gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol Silicone Show Brasil 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 Fred número 9, o artilheiro não perdoa, mas ele tem que dar um abraço especial pro Hernanes Que jogada do Hernanes, que fina Vamos buscar um pouquinho, chegou, Inglaterra Gol Da Inglaterra Thiago Silva foi na marcação, sobrou pro Mune, é perigoso Chamberlain de um lado, Walton do outro, bateu pro Don Gol 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 Da Inglaterra um golaço de Wader Rune aí Uma jogada, partiu Pela direita, Lucas, tiro pro Zan, metade a chance Gol E aí E aí Do cara É do Brasil I E aí E aí, você não me põe, eu te seria com ele mais conhecido como mulher feijoada, eu já tô com ele com vocês todos, mete o céu. Música Ui, penetração da rede silicone aqui no Maracanã na inauguração, jogo oficial Brasil-Inglaterra, olha que delícia, olha como é que ficou lindo, olha que maravilha. Olha o pessoal chegando aqui, olha lá que maravilha, que delícia, olha só, mete ferro, ui que delícia, olha quem tá de cara nova aqui, olha que maravilha, mais bonito que tem sempre, né, uma delícia, nosso Maracanã, de cara nova, olha lá o velhinho ali como sempre, maravilha, ainda bem que não mudaram ele, né. Bem-vindo ao Maracanã, tá vendo, ó, bem-vindo ao Maracanã, e alguém tem que trabalhar, olha aqui, tá vendo, olha aí, qual é teu nome? Débora. Ô Débora, tá daqui mesmo Débora? Sou. Muito bom que fizeram com o Maracanã, né? Fizeram. Ui, é tudo nóis. Cheio de defesa, tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Tá vendo, ó, Maraca é nosso, Maraca é nosso e do Ike Batista, aqui, ó, aqui, ó. Tamo junto, é nóis. O Ministério Público e o Governo do Rio entraram em conflito sobre a licitação. Segundo o MP, há indícios de favorecimento no processo para a empresa IMX, do bilionário Ike Batista. A vencedora vai administrar o complexo do Maracanã por 35 anos. O Maracanã é nosso, domingo, ahá, uhul, o Maracanã é nosso. Olha o GG aqui, homem planta. Não podia faltar essa festa tão bonita, o Maracanã é um dos templos mais sagrados do futebol, e o homem planta, e nós, tínhamos que estar aqui participando dessa alegria, porque o Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo, e viva o Rio, e viva o Maracanã, e viva o Brasil! Viva o Rio, e viva o Maracanã, e viva o Brasil! Viva o misturado, ó, que beleza, que maravilha. Viva a flecha. Viva, Maracanã! Viva aqui, desejando a paz, e para o mundo inteiro, paz na terra, porque mostrar que nós estamos em condições de acolher esse povo lá de fora, do mundo todo. Olha aqui que eu achei na Inglaterra, que delícia. Sim, o Brasil ganhar de 10 daा da Inglaterra, não é isso? Sim, não entender porra nenhuma, né? Eu também não entendi a Greg.. Sim, o Brasil ganhar de 10, né? Eu acho que sim. Olha aqui ó. Ueeeeee! Olha! Não falo português, mas falo espanhol só um pouquinho. O Fred, cadê a Vilma? A Vilma está em casa com os filhos. Uuuu, que delícia! Olha que maravilha! Será que estou me legal aqui? Curtir aqui o Neymar e aproveitar para olhar a rainha. Olha que delícia! Tudo bem, beleza? Que tal cara do interior do estado do Rio. Que delícia! Você é filha dele? Sim. Que delícia! E você é? Meu amor é lindo! O que estraga é a bunda e o peito caído. Foda! O nosso amigo aqui, o papagaio de pirata aqui ó. Olha que delícia! Vamos aí meu amigo! Ixi! 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 Não perde uma né? Eu não perco não! E você está de parabéns! Está lindo com essa imagem! Eu sempre vejo você aí na televisão né? Eu acho que você... Você não faz mal a ninguém né? É! Então tá bom, chupa aí! Uuuu! 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 É! Como é que é teu nome? Meu nome é Doutor Bieri. Doutor? É mesmo! Doutor mesmo! Qual é a tua especialidade? Advogacia! Que legal! Você sabia? Eu também sou... Eu sou instrumentista! Aham! Eu sou... Eu também sou instrumentista! Eu vendo estrumo de boi e galinha de cavalo! Prazer! Que legal né? Olha só! E... Pô! Tu tá em todas né? Tô! Tô aí! Tá certo! Tô em Londres já! Fui pra Londres já! É mesmo? Tu tá se escondendo de alguém? Não, não! Não preciso! Que legal né? Você só quer levar alegria né? Só alegria! Tá certo! Viva na paz e no amor! Eu vou desejar pra você que ganha bastante causa lá pra ganhar um din-din, tá bom? Ok! Continua assim que só vai ganhar saúde! Ok! Olha que legal! Mais uma vez a Rainha do Silicone finalizando mais um vídeo interessante aqui, aqui no Maracanã. Vocês vão ver muitas histórias engraçadas, tá bom? E curta meu vídeo lá! Um beijundas pra todos! Tchau! 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 Tchau!